Nos últimos anos, mulheres indígenas têm ocupado cada vez mais a liderança na luta por direitos. São 85 organizações de mulheres indígenas espalhadas pelo Brasil e mais 7 organizações indígenas com departamentos de mulheres. Elas se mobilizam para proteger e chamar a atenção do poder público para as pautas de seus povos. Ver mulheres juntas lutando por seus direitos e contra a violência patriarcal é o que a gente chama de feminismo. Mas será que é assim que as indígenas veem essa luta? Dá para falar em feminismo indígena? A gente conversou com Thailita Arena, Miriam Kerechou e Val Munduruku, que são algumas das ativistas indígenas no Brasil, para saber o que elas fez. Mas antes, se tu é nova por aqui, te inscreve no canal, deixa a tua curtida, porque isso vai ajudar o nosso conteúdo a chegar em mais pessoas. No Brasil, existem quase 900 mil indígenas que fazem parte de cerca de 300 povos. São diferentes culturas, tradições, línguas e saberes. Portanto, diferentes mulheres e realidades também. Olhar para essas populações sem reconhecer essa diversidade é reproduzir um olhar colonizador e violento. Mas isso não quer dizer que essas mulheres indígenas não tenham características e lutas em comum. A gente se encontra na ancestralidade. Muito do conhecimento das aldeias, e isso é muito único das mulheres, de uma forma geral, das mulheres indígenas, se eu pudesse pontuar isso, essa passagem do conhecimento ancestral. É muito feito por parte das mulheres. E as mulheres indígenas, seja no território, seja na cidade, seja vivendo no modo tradicional, seja já vivendo na universidade, enfim, trabalhando. A gente tem essa relação com a terra muito forte dentro da gente, essa coisa do cuidado com o povo. Porque para a gente não é só questão da família. Eu não cuido só da minha família, eu cuido de todos. O cuidado, você tem que ter o cuidado com todos. O cuidado com o povo e com a terra é uma das principais reivindicações dessas mulheres. E é por terem uma ligação de identidade e de sobrevivência com o território que elas definem esse trabalho como luta das mulheres indígenas, e não como feminismo. Quando surge essa ideia do feminismo, para muitas mulheres, ela vem como uma ideia ainda eurocentrada, centrada muito na visão da mulher não indígena. Isso não quer dizer que eu não seja feminista, ou que eu sou contra, não é isso. Mas é porque tem coisas da luta feminista que não cabem dentro da nossa comunidade, dentro do nosso povo. Claro que a gente tem questões muito iguais às das mulheres, sobre essa questão de mulheres não indígenas, sobre essa questão de violência, sobre a questão de a gente ter espaço. Mas o que a gente se preocupa primeiro não é isso. Como eu falei, o nosso ponto em comum é a questão do nosso território. Se eu não tenho um lugar seguro para viver, se eu não tenho a garantia da terra, e aí eu falo assim, é porque talvez as mulheres feministas ainda estão tão centradas nessa coisa do antropocentrismo, a gente está tão concentrada no ser humano, que a gente esquece da primeira mulher, para a nossa cultura é a primeira mulher que é a mãe terra. A minha forma que eu organizo, a minha comunidade, a forma que eu me mobilizo com elas, é diferente de um feminismo, se a gente for pegar no termo prático da palavra. Aqui a gente tem trabalhado muito com o reforço da identidade, principalmente aqui embaixo da Pajós, onde passaram por vários processos de apagamento da história. Essas mulheres de diferentes etnias têm se articulado cada vez mais para levar adiante as suas pautas. Na luta das mulheres indígenas, elas se unem num movimento não só de sobrevivência, de garantia de direitos para os seus povos, mas também pela emancipação das mulheres dentro de suas comunidades. A gente fez o primeiro encontro de mulheres terenas. Então você vê, né, vários anos que a gente tem aí a mulherada presente, atuante, mas só em 2018 agora que a gente teve um primeiro encontro nosso. Isso incomodou vários homens do nosso povo, vários. Do tipo assim, de falar, não entendo por que vocês estão fazendo isso, isso não faz parte da nossa tradição. E aí a gente entra nesse debate da cultura viva, né? Mas quando a gente vai fazer esse trabalho de base, de tentar conversar quando tem encontro de mulheres, quando tem assuntos que são direcionados a elas, não buscar excluir os homens, né? Porque eles precisam também estar ali ouvindo tudo isso que a gente quer repassar. E as coisas também têm mudado, não só fora das aldeias, mas também dentro das aldeias. As culturas são cíclicas e muitas coisas mudam. Hoje nós temos mulheres que ocupam cargos de liderança, que também não era tão comum antigamente, mas vem tomando espaço. Mulheres que são caciques, mulheres que fazem parte de conselhos de liderança, mulheres que são professoras dentro das aldeias. São elas também que chamam a atenção dos governos para a criação de políticas públicas que atendam as mulheres indígenas, considerando suas singularidades e territórios. Alguns exemplos disso são o acesso à educação e à saúde, que ainda são muito precários para muitos povos. Outros direitos básicos, como ter atendimento em caso de violência doméstica, também não são uma garantia para muitos indígenas. Uma questão muito básica que a gente fala é a questão da lei Maria da Penha, que atende o quanto mulheres que vivem em centros urbanos, mas que não é a mesma realidade que a nossa, por exemplo, que vive a 700 quilômetros, 300 quilômetros, fora de uma área mais urbana. Então a gente sabe que o acesso até chegar nesses processos são totalmente diferentes, e que a gente não se vê inserido nesse contexto. No caso de Val, a luta também se estende para as causas LGBTQIA+. Ela foi a primeira da comunidade a se posicionar como uma mulher indígena lésbica. Passei já por vários momentos onde as pessoas questionavam se realmente eu era indígena por ser lésbica, né? Aí tem aquela questão, ah, mas isso não existe, não sei o quê. Somos pessoas, né? Por que que não vai existir? E assim, até então, historicamente, isso dentro dos povos era até uma coisa de bênção, né? Pessoas que tinham dois espíritos e que transitavam entre esses mundos. E aí a igreja vem para colocar e pôr que isso é errado. Então, tem tudo isso, né? Mas eu busco muito me fortalecendo porque eu acredito na rede de apoio que eu tenho, né? E é muito lindo de ver as mulheres falando assim que tem eu, principalmente, e a minha namorada como inspiração, né? De estar na luta, de ser jovem, de enfrentar tudo isso, e que se somam para ela como inspiração. A luta das mulheres indígenas é para todos nós. Elas estão na trincheira de algo que é urgente, a preservação do meio ambiente. Apoiar e dar visibilidade para essa luta é fundamental. Eu acho que nós, mulheres, a gente tem um papel de transformação muito grande nesse mundo que a gente está vivendo. A partir do momento que eu reconheço que existem mulheres indígenas, eu posso dar essa oportunidade para que ela fale com sua própria voz e conte sua própria história e fale sobre as suas próprias demandas. Então, isso é incluir. Não excluir mais do que já é excluído. Já ajudaria. Gostasse desse vídeo? Então, aproveita aqui nos comentários e conta para a gente quais são as mulheres indígenas que todo mundo precisa conhecer. E é lógico, te inscreve aqui no canal para ajudar a gente a chegar mais longe. Um cheiro! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí